Música Vambora? Vídeo de hoje Mais uma do quadro Vídeos que o Ted não deveria tá gravando É um quadro que eu inventei agora Tem vários vídeos do meu canal que são assim E é por isso que vocês me assistem, eu acho Vídeo de hoje eu tive uma ideia Na verdade, olha como que eu sou hipócrita Eu já começo mentindo, né mano? Desculpa Um de vocês me deram essa ideia no Discord Legal que acabou a energia Oh, bom, hein E começamos bem o nosso quadro Já pode voltar já Pode voltar já, viu? Ok, quando eles Resolverem voltar com a energia Eu volto também, tá? Ah, lá então, ó Vocês, né? Vocês Realmente, mano, 12h30 da tarde é um Belíssimo horário pra fazer manutenção De energia elétrica, afinal Tipo, ninguém tá acordado, mano, é um horário que ninguém Ninguém tá trabalhando, não tá fazendo nada Eles são Pessoal muito inteligente Vou gravar daqui então agora Bora Ok, família I'm back Se o áudio estiver um pouco ruim Porque eu tô gravando com o celular Na verdade, mano Só desculpa Enfim Vamos começar o vídeo, mano Basicamente o que eu vou fazer hoje, mano É o seguinte Se o YouTube carregar Esse vídeo não era pra ter sido gravado mesmo Eu falei zoando no começo Mas ele não era pra ter sido gravado Tipo, Deus olhou e falou Bom, tenta cortar a energia dele Aí depois eu tentei uma outra solução Ele falou, ó, deixa eu cortar a internet dele E não tá saindo, mano Olha isso Basicamente o que a gente vai pesquisar hoje é isso aqui, ó Untitled Video O que que acontece? Por que que eu tô pesquisando isso? Vocês tão vendo que tem vários aqui, né? Vídeos sem título É tudo vídeo sem título Vídeos que as pessoas gravam, de repente, sem querer no celular, mano E upam no YouTube Eu não sei se é sem querer ou é por querer E eles upam meio que desleixado, assim, sabe? E aí eu vejo nisso Um potencial pra gente fazer piada É tipo aquele vídeo que eu fiz Pesquisando datas no YouTube, tá ligado? É a mesma coisa que esse Eles não colocavam nenhum nome na hora de upar E aí saía com o título da data, né? Ok, mano Tô pesquisando Tô explicando muito Vocês já entenderam Já vai fazer uns 15 segundos já Só vambora Qual que eu pesquiso? Ah, esse daqui é bom, ó É brasileiro De gacha life, mano Que saudade de gacha life, velho Mas é que é muito... É muito bestinha, mano É por isso que eu não gravo mais Vocês tão ouvindo o barulho do ar-condicionado, mano? Ui, ui Ele tá ar-condicionado Vou desligar Bora Tô travando Mano, não é pra gravar esse vídeo Por que que simplesmente começou a travar a tela do nada, mano? A tela da Facecam O que que tá acontecendo? Por que que Deus não quer deixar eu gravar, mano? Até peguei o fone gamer antigo, mano Todo estraçalhado pra gravar esse vídeo Enquanto eu arrumo Vocês vão ouvindo a intro gamer Gratuita Nem a gameplay Mas tudo bem Bora Bom Aí já começa a trilha sonora mais clichê de todas Fela da pita Que foi sua doida? Olha só o que a Alicia postou Isso só pode ser ironíma Diferente da Ako Eu dou educação nos meus personagens Eles não gritam igual loucos pedindo por comida Não brigam, etc Tá, cansei Porta abriu, se inscreve no canal Regra do canal Regra do meu canal E faz um vídeo pra mim depois Com internet boa Boa e deixa eu feio Ah, mano, o que que eu tô fazendo? Como que ninguém nunca assistiu isso? É um dos melhores Um dos melhores É... Roteiros que eu já vi, mano Aí fez uma referência do GTA do nada Ok Eu não entendo muito sobre Gacha Life Eu não vejo muita graça, mano Não sei Acho que é porque eu já passei uns 15 anos da idade Do público-alvo desse jogo Então eu vou só sair pra procurar um outro Ó, esse é bom Vamos ver Tem alguma descrição? Não Ó, comentário, ó Nossa, é meu coração Eu não estava esperando por essa O que que tá acontecendo aqui? Fan art agora, hein? Que música é essa, mano? Que isso, mano? É boa música, pelo menos Ah, tá ficando bonitinho até, mano Quem é esse aqui? Queria muito saber, mano Mas o título não fala nada Meio creepy, na verdade, né? Tipo, no começo ela começa fofinha E depois, sei lá, mano Uau! Tá bonitinho, tá bonitinho Ó, não sei quem que é o ator dessa obra incrível Mas, ó Mais duas palmas Parabéns, mano Você tá de parabéns O que mais? Vem comigo nessa O vídeo tá só começando, mano Aqui é loucura Cada hora que passa Ó, mais um gacha life Gacha life Gacha life Gacha life Cachorrinho Seis segundos Seis segundos Ó, zó Ó, zó Não fala mais Ah, para de gacha life Toda hora gacha life, mano Põe título pelo menos Pra não clicar Realmente esse vídeo Tá sendo uma boa ideia, né? Bom, pelo menos eu já me justifiquei Colocando ele no quadro de vídeos Que eu não deveria estar gravando, mano Vocês não podem reclamar Porque se reclamar Ah, pelo menos eu avisei Era um vídeo que eu não deveria estar gravando Logo que você também não deveria estar assistindo Ai, tô cansado Animei muito pro YouTube Por que você não joga um Roblox? Ok Ei, vai animar Ah É triste Eu entendo, mano A sua frustração, mano Eu entendo Nunca animei Mas eu sei como que é Mais um vídeo sem título Não, esse daqui ele mexeu no título Então não vale Não vale, não vale Tem que ser um espontâneo Eu tô aqui atrás de vídeos Que foram postados sem querer, mano E aí eu fico tentando Procurar vídeo mais relevante Tipo, se a pessoa postou sem querer Esse vídeo não era nem pra estar na internet, mano Então ele não vai ser relevante nunca A não ser que esse daqui seja, ó Polar 30 segundos É uma gameplay de É Minecraft Porque tem abelhinha ali Mas tá diferente Só se a gente tiver com uma skin nova Vamos ver Eu não vou viver mais até o fim desse vídeo Uh, o que que é isso? Volta do canal Ó, tem uma view, mano Tem uma view Eu preciso gravar mais um episódio Daquele vídeos com zero visualizações Entrando em lives com zero pessoas Eu acho legal esse tipo de vídeo, mano Enfim, vamos ver Vamos ver a volta do canal, mano De quem que é o canal? Da Rinata Gamers Nós estamos aqui com um jogo novo Chamado Mini World Mini World Ela gravou tipo assim Hoje a gente vai jogar pra vocês Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais Sobre as coisas Vamos adorar Vamos pro vídeo Gratuito Eu não sei por que a música aumenta A música aumenta na hora que ela fala Na hora que ela fica quieta, aliás Não, porque tipo Isso aqui é um mapa de fundo Não é a sonora que ela tá quieta A música ela é aleatória Ela aumenta do nada Aí tipo Pra vocês aqui Eu vou pegar a chave A porta, tá bom? Vem pra cá É o cérebro que tá escorrendo aqui Para desses joguinhos, mano Para, para Jogos bons Primeiro link na descrição Canal de games O meu canal Lá são jogos bons Esses aqui não tá dando não, mano Não dá Ser, ser Encreva No canal desse chato Que sorpedem Divulgação Vamos ver Ser Encreva No canal desse chato Que sorpedem Divulgação É isso Esse vídeo eu não vou julgar não Que eu já fiz um vídeo Só para as pessoas se inscreverem No canal de um amigo meu Quando eu tava começando Minecraft, mano Eu vou pegar esse vídeo Pra vocês verem, mano O vídeo é esse aqui, mano Oh my god É o Craftedando 2012, mano Mais de 2012 Um mês depois Eu ter criado meu canal, mano Já tinha amigo E aí, mano Eu lembro que eu fiz Eu fiz esse vídeo Só para ajudar um amigo meu, mano Olha, ele nem está listado Esse vídeo, mano Eu não lembro muito bem Do que eu falei Mas era só para divulgar Deu a mesma essência Daquele outro vídeo Que dizer o que é? Não, para Para, para Para, velho Tô gravando Recomeça, na moral Recomeça Não, mano Recomeça, na moral Tô gravando Tô gravando Mano A fé ainda não mudou aqui Pera Começa tudo de novo Começa tudo de novo Apaga aí, na moral Para e para Bom, vai Eu comecei de novo já Vambora Não é assim que funciona, velho É assim, sim Você não vai falar nada No vídeo? Por que a gente tá brincando No meio do vídeo? Não vou Eu tô com raiva Se você Ó Eu volto E a gente recomeçar o mapa Você Esperar E a gente ficar pronto Um olhando pra cara do outro E começar a ouvir A porra do vídeo E aí começar organizadamente Sem fazer a porra do bagulho Saudades dessa época, mano Que saudades De gravar Minecraft Quando não era Quase nada Apaga essa porra desse vídeo Como você é chato, mano Beleza Stop my love Ah Pessoas que eu acho Que deviam morrer com ele Olha Puta 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 Isso em 2012 Era permitido Isso podia fazer piada Com esse humor pesado Assim Hoje já não mais Sabe o que eu vou dar pra você? Tua penca Tá tudo pronto? Falo nada Na moral Falo nada Nossa É o Crafetando Crafetando Eu lembro que era um canal Que tinha uns Trezentos inscritos Da época E aí eu tava zoando com ele Porque ele era Famoso Tá ligado Caralho É o Venom Na época Essa é a ironia Fendi que ele era muito famoso E tal Que na época Era um pouco pra mim Trezentos inscritos Eu tinha uns cinquenta Ok Só queria mostrar ele Porque me lembrou A essência do outro vídeo Lá vai Continuando aqui Ô boa Tomara que seja Psytrance Em 2020 Caralho Eu nunca vi mais ninguém Dançando aquele Psytrance Assim mano Em 2020 Seria louco hein Vamos ver Vou estourar meu 4G Vou estourar meu 4G Ó Que isso Que isso mano Que absurdo é esse Pô Estranho mano Mais outra música Que é meio creepy Que você poderia Encontrar na Deep Web Num compilado De pessoas com seringas Aqui ó Esse de Prefire Boa mano Agora sim Um jogo bom mano Família Laude Tamo junto demais Demais Coisa de ninguém de lá Não sei por que eu to falando isso Eu queria ser rico Pra comprar um Playstation Ganhar vários videogames Através do meu Playstation Que eu ia gravar gameplay E vocês iam ver Que eu ia dar o play Errou pra caralho Errou pra caralho Errou pra caralho Errou pra caralho Mas tem mais O que mais A gente pode ver Ah sim Agora sim mano Vídeos realmente De pessoas reais Antes era só robô mano Postando vídeo de gacha Cê tá brincando Cê tá brincando com a minha cara Mano A porra da Thumb É um gato Onde vai aparecer o gato Vamos ver se é clickbait Ou não mano Onde vai aparecer o número É um número Nossa Esses youtubers tóxicos Que ficam fazendo mentira Da Thumbnail Mano Putz Putz Lá vem ele O que que ele quer Lá esse eu acho que foi sem querer Ah mano aí que tá foda né velho Como que isso daqui consegue ser um idioma Tá ligado Tipo Bom acho que eu já tô indo nessa Calma aí Esse parece ser bom Pra finalizar o vídeo Com aquele jeito It's all I ever wanted Joe Biden has to win this Who could that be No Bad actors You aren't how to How dare you É The Sims Eu acho que é The Sims He ain't prepared for this Acontecendo aqui mano Eu vou pular É uma atendente de tele... Eu tô entendendo nada Não tô conseguindo ler a legenda E não consigo pegar o inglês assim Tipo pela voz só Enfim 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 Esses foram os vídeos mais estranhos Que eu já vi na minha vida Porque eles foram opados sem querer Eu acho Porque não tem título nenhum E esse foi o vídeo Muito obrigado família Espero que vocês tenham gostado Desse setup novo Já já tô me mudando hein Daqui uma semaninha Que eu vou me mudar E eu provavelmente vou gravar os vídeos Meio que assim Improvisados também É só isso Tchau Tchau Tchau